Terra firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roderick, esse aqui é o canal Terra firma, seu site, vou convidar você pra deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar da comunidade Terra Firmeza, se juntar a nós, fazer, colocar uma plaquinha aqui, eu esqueci o banner aqui, a toalha de letarô aqui do pentagrama aí, sei lá, fiz um evento semana passada, toda vez que eu venho de um evento, finalmente eu fiz um evento lá no aniversário dos balaios, agradeci aí o pessoal que convidou, né, o Russo, o Will, o Felipe Alei, o Duzão, né, que toda a galera que eu reencontrei lá, fiz um evento com o Alex, que eu tava com saudade de fazer, o Alex me estressa, mas eu gosto muito de fazer um evento com o Alex, eu estresso o Alex e vice-versa, assim, mas vamos ao que interessa, ó, foco, foco, então se inscreva no canal, deixa o like, o dislike, e hoje eu recomendo série da Netflix, Explicando a Mente, tá, é a segunda temporada, a gente assistiu esses dias aí, eu e a Laís, muito legal, meu, já falei, Explicando, ele é uma série maravilhosa, o modo como eles abordam, o jeito como eles discutem, né, e eles fizeram, já tinha acontecido a primeira temporada do ano passado, e agora essa é a segunda temporada do A Mente, então eu vou falar dessa segunda, porque eu já tinha falado da primeira lá no outro vídeo do Explicando, mas qual que é o lance, então? Explicando, eles fazem dentro da ideia do Explicando, quem não viu, procura no vídeo aqui, Explicando, tem Explicando o voto, tem Explicando a terceira temporada, né, que saiu agora, e nessa, nesse bloco, tem Explicando o sexo, que é muito legal, é coronavírus, tem um monte de, 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 sobre o dinheiro, e essa aqui, o que que eles fizeram? Por que que eu falei? Foco, porque o primeiro episódio é justamente sobre a questão do foco, como que a gente tem dificuldade de manter o foco, como que a mente da gente divaga, então o que que é legal nessa série da Netflix? Ela vai explicar, de modo conciso, várias visões de como a mente humana funciona, então o primeiro episódio, ele vai tratar da questão do foco, a dificuldade que a gente tem de manter o foco, como que a gente tem algumas ideias sobre essa questão do foco, que não são totalmente verdadeiras, né, a discussão de como, por que que, por exemplo, eu tenho o hábito de, quando eu dou aula dupla para meus alunos, e quem foi meu, quem é meu aluno que estiver assistindo o vídeo aqui, sabe qual é que é, na minha aula você não pode levantar sem a minha autorização, então eu sempre, em duas aulas, geralmente agora que são aulas de 45 minutos são uma hora e meia, no comecinho da segunda aula eu deixo os alunos levantarem e irem ao banheiro, por que? Mesmo eu não deixando o pessoal levantar, você precisa dar uma respirada e tal, e eu nunca tinha imaginado nessa questão do que fala, eu sempre senti que os alunos voltam melhores depois disso, e aí, né, na série aqui, nesse episódio, eles estão falando que o máximo que o ser humano consegue prestar atenção direto em algo, é uma hora e meia, então eu percebi que eu estava fazendo uma coisa legal sem perceber, foi sem querer isso, mas eu entendi que esse movimento de ficar uma hora, então por exemplo, o aluno entrar às sete horas da manhã e sair meio-dia e 35, uma hora e sair seis e 35, ele mostra que não é muito correto você exigir do aluno uma coisa que ele não vai poder oferecer, e aqui não é só a questão do adolescente, tá? É interessante porque o segundo episódio é justamente sobre o cérebro do adolescente, como que ele vai se formando, como que ele vai se maturando, os processos pelos quais ele vai amadurecer na sinapse, então é muito legal, muito bem explicado. No terceiro episódio, ele vai tratar da questão da personalidade, ou seja, como que forma a nossa personalidade, qual é o processo que a gente tem, ou seja, o que que vem de herança, o que que eu adquiro durante a minha convivência com as outras pessoas, e aí sempre nessa ótica de como que a mente trabalha isso, tá? Então é legal, isso aí tem uma mãe e um filho, né, e você vê os dois ali conversando, interagindo, então você olha o quanto você tem de questões genéticas e o quanto você tem de questões atitudinais, ou seja, que eu vou convivendo com a outra pessoa e eu vou adquirindo isso. hoje eu vim gravar aqui na casa da mamãe, queria agradecer a mamãe por ceder o espaço, me receber muito bem, a minha mãe com a pandemia, ela tá cada vez mais ansiosa, e essa ansiedade a gente herdou da convivência com o meu pai, o meu pai era um cara que levantava e já meio que deixava o dia tudo adiantado, assim, e eu sou muito ansioso em relação a isso, eu tenho que organizar algo, eu já começo a preparar antes, assim, por exemplo, por que que eu gosto de dar aula de manhã? Porque eu já vou e faço o que eu tenho que fazer, quando eu dava aula de tarde e à noite, eu passava a manhã pensando na aula que eu tinha que dar, eu tenho essa dificuldade de desligar, eu consigo chegar no final do dia e desligar, passo o dia inteiro na escola que nem eu, entre sete horas e saio seis e trinta e cinco da tarde, saio sete horas da manhã e saio seis e trinta e cinco quase todos os dias, menos de quarta-feira, eu chego em casa, eu quero desligar, apesar dela é isso, queria conversar nessa escola comigo, mas aí a gente faz, né, porque é importante também pra ela, e ela tá numa fase diferente da minha em relação à maturação desse processo da mente dela, então pra ela é importante ratificar algumas coisas que ela tá fazendo e entender, então eu tenho que, eu demoro mais pra desligar, mas aí também é uma coisa que não tem a ver com a minha escola, né? O outro episódio, ele vai tratar da questão da criatividade, como que a gente trabalha essa questão da criatividade na mente, como que ela, como que se dá esse processo, como cada pessoa tem um processo próprio, mas por exemplo tem questões em comum de que isso acontece com todas as demais pessoas, então é muito legal, muito interessante, e o último episódio, são cinco episódios dessa segunda temporada, é sobre lavagem cerebral, e esse é muito louco, ele vai pegar, ele vai mostrar alguns casos de soldados que ficaram presos na guerra da Coreia, e receberam lavagem cerebral nos campos de reeducação, né, vários governos, ele vai falar por exemplo do Pol Pot, que tentou fazer isso com o país inteiro, ele prendeu toda, eu já falei aqui antes, mas eu vou, porque acho que como se tornaram ditadores, eu falei num outro vídeo aqui, ele prendeu toda a população adolescente, jovem adulta, e os adultos e os velhos, em campos de trabalho forçados, que ele queria matar o pessoal trabalhando lá, e formatar uma nova geração de pessoas que iam entender esse processo, então eles vão explicar por exemplo, como que os nazistas, as crianças nazistas, entregavam as pessoas, ele vai falar do MK Ultra, né, que foi um projeto que muitas pessoas participaram, o Unabomber fez parte do MK Ultra, assim, e como que se dá este processo de lavagem cerebral, e não só do ponto de vista governamental, mas do ponto de vista religioso, né, como que eu faço isso com uma pessoa, e desenvolvo essas técnicas, e faço com que isso aconteça, e como isso é efetivo nas pessoas, então como a mente da gente é suscetível, e é muito louco você pegar todos os aspectos, é uma, acho que dá, cada um tem, eu falei aqui ó, 22, 21, 24, 23 e 26 minutos, dá pra você matar rapidinho, assistir de boas, mas é muito legal, e esta é uma série que todos nos explicando, e essa aqui, a série anterior dela também é muito legal, vai discutir coisas bem interessantes em relação a como a mente é complexa, e aí é muito louco você imaginar como a gente hoje consegue mapear a mente, então eles mostram alguns estudos, eles mostram como que isso se dá na cabeça de cada pessoa, e como a gente cria esses processos, então ele vai olhar a questão natural, biológica nossa, que a gente foi desenvolvendo, e como o ser humano começa também a fazer inferências, e tentar perverter esse processo, muito legal, eu recomendo, explicando na Netflix, o poema de hoje, tá rápido o vídeo né, o poema de hoje chama A Mente Humana, vamos lá, A Mente Humana busca preencher os vazios com espaços e imagens que de abstratas formas criam conceitos concretos, que são pura especulação, mas no futuro são a base de novos e sólidos pensamentos, que serão escrutinados e exauridos nesse cíclico processo sem fim, ou pelo menos enquanto nós existirmos, porque depois isso não fará a menor diferença, quando formos fósseis, isso será objeto de especulação, de outras mentes a tentar entender o que a elas não faz sentido nenhum. A ideia desse poema era discutir como que a gente cria realidades, verdades, como que por exemplo a gente tá aqui nessa realidade, nessa interação, e eu tô falando com vocês, e muitos de vocês nunca me viram empiricamente, conhecem, compõem a imagem completa do que eu sou, mas a partir desses fragmentos a gente vai criando outras ideias, novas ideias, né, e a gente vai torcer nessa verdade, a gente vai torcer nessa realidade, e ao mesmo tempo, eu falei num outro poema outro dia, falei da rede neural, o que é a rede neural? A gente cria uma realidade que tá viva dentro das nossas mentes, e um dia quando todas essas mentes deixarem de existir, é como se ela nunca tivesse existido, a gente vai ver aí, a ideia do poema vai chegar uma... é que nem a gente olhando pros povos antigos, é que nem a gente olhando pros dinossauros, a gente olha e a gente tenta entender, mas a gente não consegue 100% ter certeza do que a gente tá vendo ali, porque a gente não tava ali, a gente criou uma nova rede, imagina todo mundo deixar de existir aqui na Terra e chegar um alienígena, ou formar uma geração de moluscos e eles olharem pra nós e tentar achar esses vídeos aqui e tentar entender, até decifrar esse código, entender o que a gente tava fazendo aqui, é muito louco isso daí, é uma coisa que a gente se perde dentro da mente. Quero agradecer a Shirley Morga, o Rock Gério, o Motor Metalhead, Éder, Macario, Felipe Marticello, toda a galera que participa aí, comenta, assiste os vídeos, o Igor, as filhas do Igor, a filha do Igor que gosta de assistir o Sexta Sombria, o Alex, professor lá da escola, o pessoal do Washington Vita, o pessoal do Marlene Camargo Ribeiro, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau. E a mente da gente se conecta em um outro vídeo. Tchau, tchau.